1, 2, 3, 4 Respeitável público, o circo voltou Vem sorrir que o circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palma porque o circo já chegou Tem mágicos fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra vocês Muitas piruetas, palhaço de montão Caindo de bumbum no chão Bater vistas, perna de pau Que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Deu certo, vamos sair mais uma